O presidente Jair Bolsonaro está de casa nova para as eleições de 2022. Na última quarta-feira, o PL, Partido Liberal, anunciou que o chefe do Executivo Nacional vai se filiar à legenda. Em nota publicada após o encontro com o líder do PL, Valdemar Costa Neto, foi divulgado que a assinatura da ficha de filiação vai acontecer no próximo dia 22 de novembro. Bolsonaro ainda não fez o anúncio oficial, mas já disse que a negociação está 99,9% adiantada e que dependia dessa última reunião com o presidente nacional da legenda. O PL é o nono partido na carreira política de Bolsonaro, iniciada há mais de três décadas. O presidente estava sem legenda há dois anos, desde que rompeu com o PSL, o Partido Social Liberal, pelo qual venceu as eleições presidenciais de 2018. Ao deixar o PSL, ele tentou criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil, mas não conseguiu assinaturas suficientes e outros requisitos para o registro da legenda. A legislação brasileira impede o lançamento de candidaturas independentes, forçando Bolsonaro a escolher um novo partido para buscar a reeleição no ano que vem. Para analistas, a nova filiação sela a aliança do presidente com o Centrão, cuja forte representação na Câmara dos Deputados lhe garante a governabilidade até o fim do mandato. Já o ex-juiz Sérgio Moro se filiou nesta semana ao Partido Podemos. O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro não disse a qual cargo vai concorrer, mas a cúpula do Podemos já o trata como candidato a presidente. Eu nunca tive essa ambição, mas se for preciso, o meu nome para essa liderança, ele estará sempre à disposição do Brasil. Não fugirei dessa luta, embora saiba que será difícil. Há outros bons nomes que têm se apresentado, para que o país possa escapar dos extremos da mentira, da corrupção e do retrocesso. Moro é mais um dos nomes mencionados para a chamada terceira via, que representaria uma alternativa ao atual presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula, que ainda não confirmou oficialmente a sua candidatura, mas é apontado como favorito nas pesquisas mais recentes. O país se encontra num rumo errado. Como exemplo, é só olhar o número elevado de pessoas desempregadas. E há quanto tempo essas coisas estão assim? Desde a época do governo do PT, o desemprego começou a crescer e não parou mais. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto para 2022, Bolsonaro soma 26% de apoio do eleitorado contra 44% de Lula. Moro, por sua vez, não chega a 10%. Feito 15,000 vezes. Moro, por sua vez, não chega a 10%. .